Olá a todos, meu nome é Renato Matosinhos, sou professor de Contabilidade Rural. Nesse vídeo nós vamos trabalhar alguns exemplos de exercícios para vocês praticarem o conceito que foi apresentado na disciplina. Vou compartilhar os slides, eles ficarão disponíveis na plataforma Ava. O primeiro exemplo é o seguinte, uma empresa consolidou os resultados contábeis dos anos 2018 e 2019 e está contratando você, técnico em agronegócio, para auxiliar na análise dos resultados e orientar os próximos passos do negócio. A seguir são apresentados os balanços patrimoniais dos respectivos anos, fornecidos pela contabilidade da empresa. Então nós temos o balanço patrimonial do ano 2018 e o de 2019. Ainda são fornecidas seguintes informações. No ano 2018 a empresa obteve um faturamento de R$ 130 mil, no ano 2019 houve um aumento do faturamento em 20%. O lucro líquido no período de 2018 foi de R$ 70 mil e no ano 2019 houve um aumento de 15% no lucro líquido. Perguntas. Antes de você começar a se preocupar com esse monte de número, foca nas perguntas. Às vezes esse monte de informação é dada, mas você não utiliza todas elas para fazer os cálculos. Apenas uma contextualização do problema. Então a primeira pergunta, partindo dos demonstrativos contábeis, o gestor da empresa lhe solicitou a apresentação dos seguintes itens. Cálculo da análise horizontal do período de 2018 a 2019, de cada conta do balanço patrimonial e a apresentação da sua interpretação sobre as informações levantadas. Depois, cálculo da análise vertical de 2018, de cada conta do balanço patrimonial e a apresentação da sua interpretação sobre as informações levantadas. Primeira resposta, cálculo da análise horizontal. Então nessa tabela aqui a gente vê que o patrimônio líquido, como é que eu faço esse cálculo da análise horizontal? Eu pego o valor que está na segunda coluna, 2019, menos o valor da coluna de 2018, e o resultado eu vou dividir por 2018, porque a variação é 2018 para 2019. Então fazendo a conta, nós temos que o patrimônio líquido aumentou 18,75%, o ativo total reduziu ínfimos 1,58%, o ativo circulante aumentou 35%, o ativo circulante aumentou 35%, o ativo permanente aumentou 10%, o passivo circulante reduziu 20% e o não circulante aumentou 71%. O que a gente pode, depois de feito as contas, o ativo circulante aumentou, então quer dizer que provavelmente houve um empréstimo, entrada de dinheiro no caixa, e o que, quando você olha o passivo circulante aumentou 71%, o ativo circulante aumentou 71%, então quer dizer que esse empréstimo foi contratado para pagar a longo prazo. E ele pegou esse empréstimo e acabou pagando algumas dívidas de curto prazo, observe que o passivo circulante reduziu em 20%. E observando o ativo permanente, ele teve um ligeiro aumento, e o ativo não circulante, ele teve uma redução de 28%. Então quer dizer que realmente o dinheiro foi utilizado para poder pagar a conta. E na análise vertical, eu divido cada linha de 2018 pelo total do parâmetro. Então eu tenho o ativo circulante dividido pelo ativo total, ativo não circulante pelo ativo total, ativo permanente pelo ativo total. E aí a gente tem os seguintes números. O ativo, o primeiro índice dá 12,57%, o ativo não circulante por total dá 32%, o ativo permanente pelo total deu 54%, o passivo circulante pelo total 27%, e o passivo não circulante pelo total 21%. O patrimônio líquido sobre o ativo deu 51%. Então significa que a empresa, no ano de 2018, estavam basicamente com os seus ativos alocados no ativo permanente, e pouquíssimos valores alocados no curto prazo, que deu 12,57%. Enquanto que as contas estavam alocadas no curto prazo, olha lá, 27%, e no longo prazo você tinha 21%. Então por isso que eu falei que a empresa pode ter pegado o empréstimo para pagar essas contas. Cálculo da análise e liquidez corrente e do retorno sobre capital próprio no balanço de 2018. Olha lá, o índice de liquidez é o ativo circulante sobre o passivo circulante, 2,300 sobre 500 mil, 46%. E o retorno sobre capital próprio, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. 70 mil sobre 945 mil, 7,41%. E o que significa esses resultados? Então, olha lá, observação. Se a liquidez corrente, se ela é maior que 1, a empresa demonstra folga no disponível. Então, nós temos lá liquidez corrente de 46%. A empresa, ela é ativo circulante ou passivo circulante, ela tinha dinheiro para poder pagar. Se igual a 1, os direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. E se menor que 1, não haveria recursos finais para poder pagar. E o retorno sobre capital próprio, a análise fica em 7,41%. Dependendo do que a empresa plantou, 7,41% paga, mas fonte de lucratividade baixa. Qual o objetivo da demonstração contábil fluxo de caixa? Depreciação é um recurso, é um custo que incide sobre bens tangíveis e corresponde à perda do valor desse bem em função do seu uso no determinado período. Por exemplo, se uma máquina agrícola tem vida útil de 5 anos e essa máquina deprecia 20% ao ano, então eu pego o valor 100 dividido por 5 e seu investimento será apropriado como custo nesse período. Parágrafo 58. Qual o objetivo da demonstração contábil fluxo de caixa? Fluxo de caixa é a relação entre entradas e saídas de recursos financeiros no período, visando prever a necessidade de captar empréstimo ou aplicar excedência de caixa nas opções mais rentáveis. Seu objetivo é mostrar como ocorreram as movimentações e a disponibilidade de caixa da entidade em um determinado período de tempo. A questão vai te dar uma tabela com um balanço patrimonial e pede-se o seguinte, a empresa plantou e colheu todo o estoque de sementes de 1 milhão de sacas colhidas. A empresa vendeu a plantação colhida por R$ 9 a saca. As despesas com vendas foram de 10% sobre o valor total da receita. Os custos foram de R$ 2 milhões. Qual o valor do ativo circulante e do passivo circulante iniciais na empresa? Qual o imobilizado? Qual a receita bruta? Qual o lucro operacional? Então, aqui nós temos o seguinte, qual o valor do ativo circulante e do passivo circulante iniciais na empresa? Ativo circulante, caixa mais semente, o que ela tinha em caixa, mais a semente, mais o estoque, nós temos um total de R$ 8 milhões. Passivo circulante, salário a pagar, mais fornecedores, então R$ 3 milhões e R$ 200 milhões. E o imobilizado? Imobilizado é aquilo que, no ativo imobilizado, é o terreno, R$ 8 milhões. Receita bruta? É o número de sacas vezes o valor da saca, então R$ 1 milhão vezes R$ 9, R$ 9 milhões. E o lucro operacional? Simplesmente é a receita menos o custo, que vai dar R$ 7 milhões. Questão. Quais são as três características qualitativas fundamentais da contabilidade? Explica. Então, nós temos o quadro, tirado lá da postila, que é a relevância, as informações fornecidas pela contabilidade devem ser relevantes para a decisão dos usuários. Materialidade, a informação material, sua missão e sua divulgação distorcida pode influenciar nas decisões econômicas. E a última, a representação fidedigna. A informação contábil tem que apresentar com fidedignidade de forma real o fenômeno que se propõe apresentar. Por isso, ela tem que ser completa, neutra e livre de erros. Resumindo, a relevância, eu tenho que verificar quais são as informações que realmente importam para o administrador. A materialidade, eu tenho que apresentar a informação da maneira mais clara possível, de maneira que a decisão possa ser a mais correta e assertiva. E a representação fidedigna, na hora de representar os números nos controles, eu tenho que representar de forma mais clara e real possível, evitando sub- ou superestimar os valores. Suponha que uma fazenda tenha em caixa R$ 200 mil, no dia 31 de 3 de 2014. Após essa data, comprou R$ 20 mil em sementes a prazo para o estoque. Plantou as sementes, gerando um custo de R$ 30 mil e vendeu os frutos por R$ 50 mil a prazo. Além do mais, pagou fornecedores em R$ 15 mil e uma dívida de longo prazo de R$ 50 mil. Sobre o balanço de R$ 31 de 12 de 2014, calcule, qual o valor final do caixa? Ora, se inicialmente eu tinha R$ 200 mil, paguei R$ 15 mil de fornecedor e R$ 50 mil de dívida, então o valor final é R$ 135 mil. Depois, qual a dívida com fornecedores? As sementes custaram R$ 20 mil, mas só que eu paguei R$ 15 mil ao fornecedor, então eu ainda estou devendo R$ 5 mil. Qual o custo? Custo apresentado R$ 30 mil referente ao plantio da semente. E qual a receita? R$ 50 mil que foi a venda dos frutos. Simples. O que são, e dê dois exemplos de indicadores econômicos e financeiros. Definativo e passivo, dê dois exemplos. Quais as cinco funções básicas da contabilidade? Então, primeiro, os indicadores econômicos e financeiros são valores quantitativos, ou seja, números utilizados para exemplificar a situação e o desempenho econômico de empresa rural. Está na página 96 da apostila. Dois exemplos. Nós temos o indicador de liquidez e o indicador de endividamento. O indicador de liquidez é o ativo circulante sobre o passivo circulante e o de endividamento é o passivo circulante mais o não circulante sobre o patrimônio líquido. Ok. Defina ativo e passivo e dê dois exemplos. Ativo são os bens e direitos, o exemplo é a terra e um trator, enquanto que passivo são as obrigações, as contas que você tem que pagar. Exemplos, salários e financiamentos. As cinco funções da contabilidade são registro, organização, demonstração, análise, acompanhamento das modificações de patrimônio. Por que é importante conhecer a estática patrimonial? É importante conhecer a estática patrimonial, porque ela vai te dar um exato posicionamento de como é que está o patrimônio da empresa. Então, se o ativo for maior que o passivo, a empresa tem condições de pagar as contas. Se o ativo for menor que o passivo, a empresa não tem condições de pagar as contas. E se o ativo for igual ao passivo, o patrimônio líquido da entidade é nulo. Ou seja, tudo que ela recebe, ela paga. Ou está tudo empenhado em dívida. Questão. A Fazenda Agro possui, em 31 de 11 de 2019, os seguintes saldos. Valores em milhares. Estoque, 700. Clientes, 200. Caixa, 350. Fornecedores, 200. Empréstimos, 100. Leve em consideração que, no decorrer do mês de dezembro, houve as seguintes operações. Pagamento a fornecedores, 100. Pagamento de empréstimos, valor de 50. Qual o valor do patrimônio líquido da empresa em 31 de 12 de 2019? Primeiro, nós calculamos o ativo. O caixa, 350. Menos 100 que ela pagou, menos 50 que ela pagou. Sobrou 200. O estoque de mercadoria era 700. E o de clientes, 200. O passivo, 200, menos 100. E o empréstimo, 100, menos 50. Ou seja, o patrimônio líquido vai ser o total de ativo, menos o total de passivo. Se eu somar o ativo, vai dar 1.100. E o total do passivo, 150. Ou seja, o patrimônio líquido, 950. Bem, com esses exemplos, estudem os demais exemplos e façam os exercícios da apostila. Muito obrigado e boa sorte nas avaliações.